O meu nome é Jesse Medo, comecei a jogar bola com 16 anos, no Aleandra. No ano seguinte fui parar ao Vila Franquense e aí fiz a minha formação. Eu cheguei ao Alverca mais ou menos há dois anos e poucos, vindo do Cargado. Estava a jogar lá titular, marcava alguns gols e me chamaram para ir para o Alverca. Correu tudo bem e até hoje estou aqui. A época passada foi um pouco complicada no início, mas nós, o Futebol Clube do Alverca, conseguimos mudar isso, trabalhámos, trabalhámos, conseguimos atingir o nosso objetivo. Eu marquei oito golos e conseguimos manter a equipa no Campeonato Nacional de Sena. Eu imagino uma época de muito trabalho, muita vontade, que o grupo esteja unido, forte, para atingir o nosso objetivo. E eu pretendo estar sempre novos, eu e a equipa. Queria convocar a família do Alverca no início do Campeonato, comparecer em todos os jogos, para ajudar a equipa a cumprir o seu objetivo. A vossa força é a nossa força e nós precisamos de vocês. Venham ao estádio.